Se você tá aí parado pensando de que forma ganhar um dinheirinho, principalmente nesse verão, vou te dar uma dica E aí vai, se você não sabe fazer nada, mas pelo menos você sabe vender, você pega o produto já pronto para revender Tipo aqui, a gente tem aqui cremosinho, isso é tipo de um sorvete embalado, que chamamos de cremosinho Cada lugar, cada região chama de um nome Você pega um pacote desse, que vem com 50 cremosinho, aqui vem com 50 cremosinho, eu sempre pego dois pacotes E sai vendendo, às vezes eles lhe vendem, você pode vender dependendo do preço que você pegou Você vai botar 30% em cima daquele preço que você pegou, não sei como é a sua região, ou 50% em cima, não sei E sai vendendo que você vai ganhar um dinheirinho extra, né? Aqui eu vendo um desse a R$1,50 E os meninos gostam, porque tem de vários sabores Como aqui eu tenho que pagar transporte para ir buscar e pagar transporte para trazer Aí são a ida e a vinda, eu pago transporte Tem o meu dia que eu gasto em buscar Às vezes tem um lanche que vocês têm que fazer, porque eu vou e tenho que perder o dia inteiro Porque a gente fica o dia inteiro, só tem transporte à tarde, aonde a gente pega E aí o custo para a gente sai caro, então aqui só dá para vender a R$1,50 E aqui, olha só Aqui temos de vários sabores Tem de morango, daqui é fruta tropicais Daqui é de maracujá Enfim, você vai colocar direto no seu frizz Ele vai vir, se você não tiver isopor Se for uma viagem rápida, dá para você trazer sem isopor Agora, se você for demorar muito O ideal é você trazer um isopor, senão ele descongela Você vai vender E você vai ganhar um dinheirinho pelo menos para pagar a sua energia Essa é uma das ideias que a gente tem Que eu vendo aí no meu comércio E nesse verão, então, as crianças gostam muito E tem facilidade, mais facilidade do que o sorvete Porque além de ser barato, você não precisa estar tirando Entendeu? A criança chegou, pegou, pagou e saiu Essa é uma das ideias que a gente tem para o comércio É que você pode ganhar um dinheiro rápido e fácil Se você realmente quer trabalhar Ou se você não quer vender na sua porta Você sai com isopor vendendo Que também dá certo Ele ainda é melhor que o picolé Porque se ele descongelar um pouco Ele continua nessa embalagem Entendeu? E é bem grossa, é bem resistente E o picolé não O picolé, quando ele descongela, as pessoas não querem mais E esse aqui é campeão de venda O pessoal gostou muito E você vai gostar muito dessa ideia Tem vários sabores Tem de babalu Esse aqui é o que mais sai, babalu Que as crianças mais gostam Ele tem vários nomes Babalu, céu azul Eles inventam nome Cada um chama de um jeito Tem de graviola Tem de maçã verde Maracujá Creme com passas Frutas tropicais Uva São vários sabores Coco O que você pensar ali tem Morango, entendeu? E é um ganho rápido e fácil Para quem está desempregado hoje Na realidade Hoje fica desempregado Se você não tiver ideia Para ganhar dinheiro Você não correr atrás Quando a gente correr atrás A gente consegue Você não vai ganhar Um montão de dinheiro Mas pelo menos Vai dar Pelo menos Para quebrar o galho Para pagar energia Comprar um açúcar Um café Para te ajudar em alguma coisa Para quebrar dinheiro Para quebrar dinheiro Obrigado.